Ixi, agora tu vai. Tá perdendo isso, a gente quer me acertar. Pula pra frente, pai. Tá difícil. Pula pra... Oi, pessoal. Aqui é o Nata gravando mais um vídeo. Estamos ligados. O jogo do pulinho, né? Sim, a gente já vai começar aqui. Se inscreve no canal, pessoal. Acompanha meus vídeos. E também não se esquece... De deixar o like, né? Vamo lá. Que agora a gente tá jogando no computador, né? Aham. A gente tá gravando agora no computador. Aí, segue o fluxo. Tem que seguir o fluxo. Ai, teve uma martelada. Vai, vai. Que dá tempo ainda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não sei se vai classificar, hein? Não vai na tela. Não vai na tela. Ah, já ganhei. De novo, pessoal. De novo. Pivote, pivote. Agora, acho que dessa vez nós ganhamos, hein? Vamo lá. Eu acho que eu não ganho, não. Não ganho? Mas que confiança é essa, hein? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vou alcançar. Vou alcançar o pessoal, vai. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado. Ui, ui. Ainda levei sorte, pai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aê, vamos classificar. Ainda é um gatinho. Qual que é o nome do meu pai? Humble Stumbler. Isso aí eu acho que é fácil, hein? Eu acho que eu consegui limpar muito ruim. Começou atrás. Vai, vai, negu. Isso, isso. Isso, pessoal. Tá quase, tá quase. Vai. Ui. Aê, te ajudou ainda. Aê, que safado. Tinha uma rascarinha. Não, é eu que me dei a rascarinha e acabei morrendo. Vai, 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 vai. Dois pontos. Não deu. Vou usar o mapa gelado agora. Essa aí é a minha face. Quase nenhum. E aí você move para tentar fazer aquela burla. Quase nada, pai. Ih. Vai acabar. Que arrabalho aqui, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou tentar fazer aquela burla que você faz. Ixi. Tem que ir andando aí você faz. Ops. 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 Vamos ver, vamos ver, hein. Ainda dá tempo. Ops. Quase que não deu, hein. Ops. 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 Acho que eu vou até dar sopinho. Ops. 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 Olha as caveirinhas tentando dar sopinho também. Olha que ela mudou uma carinha de espartona. Não. Não. Não dá sopinho em ninguém aí, pai. Porque... Olha que safada, pai. Não dá o sopinho. Ops. 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 Cuidado. Cuidado! Ops. Cai do lado, hein. Ixi. Cai do lado. Olha, passou. vai, vai. Vai que dá indo. Vai, menho. Cuidado. Ops. 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 Quase fez a bula aquele dia, se tinha acertado. Opa, 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 sorri. Qual que é o nome? A gente splash. Essa é legal, é da atualização a múltipla. Essa aí você está crack já. Opa, ah não, ah não. Ih, errou o chiquinho. Ah não. Agora você acertou, vai. Oito vagas, tem que se classificar. Aí. Ih, errou. Você já está de troll. O que é? Porque aqui é o checkpoint, não foi no meu checkpoint. Não. Já era, hein. Já. Ah não. Três vagas só. Olha, vai que dá ainda, talvez. Vai. Vai, vai. Não. É roxitinho, é roxitinho. Pessoa, vamos trocar personagem para ver se vai dar sorte, né. Aqui, olha. Aqui. Aqui. Opa. Não. Aqui. É isso daí. Eu queria tentar fazer uma buga e não vou assim pulando pelos blocos. Opa, opa. Só não pode morrer no final, hein. Não, não. Opa, opa. Não. Olha, dois pinguinzinhos. Não, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dois pinguins, dois pinguins. Não, não. Vai, 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 vai. Caiu no final. Vai que eu acho que dá ainda, hein. Vai, 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 vai. Vai que dá. Classificou ainda. Aham. Besteira só isso. Besteira só isso. Besteira só isso. Besteira só isso. Mas aí eu perco. É muito difícil. É não, é fácil, cara. É perder no final aí difícil. Vai que você chega no final por último. Vai chegando, ó. Tenta levar para o lado aí. Aí. Ih, já deram a rasteira. Cadê a tua rasteira preparada? Ah. Opa, pessoal. Deu a rasteira. Um carinho aqui. Ah. Cuidado, cuidado. Não vai acertar essa bula aí. Ah, não acertou. Vai por baixo mesmo. Dois pulos e a rasteirinha. Vai, vai, vai. Vai classificar ainda. Classificou ainda, cara. Ainda bem, pessoal. Agora é a última pessoa que ganha. Tomara que seja eu. Ah, não. Ah, 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 ah. Você joga, pai, agora. Que eu não sei. Air 3 é muito difícil. Vamos jogar. Vamos tentar ganhar ainda. Não dá soquinho no cara. Nenhum cara. Sabe por quê, pai? Ele vai querer te matar no processo. Uh, uh. Ele vai... E rasteirinha então? Não, rasteirinha ele te dá o soco da rasteira. Nem o coração dele não pode dar, pai. Minja, ele dá nem esses caras. Opa, já vi que aquele ali do Minja tem. O Minja, ele é troll, pai. O Minja, ele é troll. Não, não. Poxa, não. Poxa, sai daqui, Minja. Ele fica pertinho dos Minja. Porque o Minja, ele é troll. Uhum. O Minja, ele é troll. Ele já chega perto de você e dá um toquinho. Ah, quase. Ah, ah. Caraca, neguinho. Pula. Achei que eu ia pra estrala agora, hein. Ixi, agora tu vai. Ele tá perto de mim esse Minja. Ele quer me acertar. Pula pra frente, pai. Pula pra frente, pai. Pula pra... Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, eu não vi essa, cara. É isso aí, pessoal. Acompanhe meus vídeos. Tchau. Tchau. Fui.